e ontem eu paguei os dois cartões e o meu e o seu e a gente precisa conversar sobre o seu posso quebrar eu sou eu sou como é que fala você é muito consumir você é controlada mas eu e o problema do cartão é que ali tem um dinheiro que não é teu e o problema você só vai ver 30 dias depois ele concordou o problema é esse eu sempre escutei lá na minha mãe meu pai minha mãe sempre falou escutado com o cartão cartão dá problema é verdade depois em casos né que não é nosso até dá problema não dá mesmo eu não aguento ver nada e ó então vamos ficar com o meu o limite é baixinho você não me emprestar o dela isso que eu ia falar e você não vai emprestar o da sua mãe você tá me ouvindo vocês têm que me ajudar tá não temos mais cartão é só pra última caso de emergência e ó eu vou te falar tênis para o novo a gente também não vai mais comprar porque não ele não usa vai sim né e você não aguenta você não aguenta ver um tênisinho uma sandalinha para ele sem compra eu falo pra que não não usa mas ele precisa acostumar não usa deixa à vontade então tá combinado né vamos quebrar o seu cartão quebrar